E se eu te disser que é possível conseguir todas as armas e trajes pagos da loja Helix gratuitamente usando os recursos do próprio jogo? É sério, meu, isso é possível, eu testei, embora a gente já tenha até mesmo feito um vídeo antigo sobre o farm que eu vou mostrar aqui pra vocês, dessa vez eu trago mais informações e um tutorial mais rico sobre o assunto, tá? Dessa maneira você não vai precisar gastar o seu suado dinheirinho em Helix na loja. Voltou a jogar Origins? Vai jogar pela primeira vez agora que o jogo chegou ao Game Pass? Velho, você precisa deste vídeo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você tá hoje? Tudo bem? Eu espero que sim. Por aqui, graças a Deus, tá tudo beleza? E como eu falei há pouco nesse vídeo, eu vou mostrar um tutorial de como conseguir todas as armas e trajes pagos da loja Helix gratuitamente, tá? O vídeo é todo segmentado e se você quiser, claro, você pode ir direto para os procedimentos, mas de boa, meu, eu indico que você veja tudo pra entender o que tá rolando e depois não comentar que no seu teste ficou diferente do meu, beleza? Como eu falei pra vocês, pessoal, nós já tínhamos feito um vídeo sobre esse farm que eu vou mostrar, né? E eu tava até já fazendo esse 2.0 aqui, quando eu dei uma fuçada no YouTube e encontrei um vídeo recente sobre o mesmo assunto no canal T7PDM, que explicou de forma muito primorosa alguns detalhes, né? Que enriquece muito mais a experiência. Então, muito obrigado, T7, pelos detalhes. E, claro, o link do seu vídeo vai estar acreditado na descrição. DRACMA é o nome do dinheiro usado no universo do jogo e tudo aqui se resume a isso, pessoal. Você pode comprar, aprimorar, adquirir itens diversos simplesmente utilizando essa moeda do próprio jogo. Dá uma olhada aqui, ó. Se você precisar, sei lá, melhorar o seu armamento, vai gastar no ferreiro? DRACMAS. Se você precisar adquirir novos armamentos lendários ou até mesmo de classe inferior? DRACMAS. Quer trajes novos? Vá até o Tecelão, o Alfaiate e tal, e gaste DRACMAS. Tudo, tudo, tudo pode ser adquirido ou melhorado com isso. E fora os Alfaiates, Tecelões e Ferreiros, né? Você também tem lá em Memphis, na sede dos Assassinos, que fica disponível, né, pra você depois que você termina a campanha e tal, itens lendários ainda mais interessantes que nos outros lugares. É uma lojinha mesmo, digamos isso aqui, tá? Se eu não estiver enganado, caso você compre todos eles, no dia seguinte outros itens poderão estar disponíveis. Logo, você pode vir de tempo em tempo, olhar e gastar também os seus DRACMAS. Fora isso, pessoal, existe uma forma muito clássica nos jogos da Ubisoft, pra você conseguir não só itens lendários, mas simplesmente os melhores itens lendários. E onde fica? Você já sabe, na loja Helix. Acredito que todo mundo conhece, né? Aqui, você gasta dinheiro de verdade pra conseguir pontos chamados Helix, e que, né, vai utilizar pra você comprar os melhores itens do jogo, como eu falei. Mas, galera, repito, não gaste dinheiro de verdade aqui, tá? Eu digo isso pra vocês porque esses mesmos itens que estão aqui vão ser adquiridos por DRACMAS em um lugar específico do jogo, lá no Reda. É, o Reda. Você se lembra dele, caso você já tenha jogado Valhalla? Então, esse carinha, ele já existia nos tempos de Origins, e tem lá também, né, a sua própria tenda. Aqui, você gasta 3 mil DRACMAS por um BAU RECA, que rapidão vai dropar itens épicos e lendários da própria loja Helix. Inclusive, foi dessa maneira que eu consegui 3 ou 4 trajes lá da loja Helix. O bom de gastar aqui é que as chances de itens lendários da loja são realmente favoráveis. Elas existem. Há quem diga que seja 50% de chance pra receber um item lendário, e eu não vou discordar, porque eu fiz vários testes e ganhei muita coisa boa. Mais itens lendários do que épicos. Basicamente, pessoal, este é o lugar em que você vai vir pegar os seus itens lendários da loja, desde armas, escudo, montaria e traje, assim que você tiver uma grande quantidade de DRACMAS. Beleza. Kalil, mas são 3 mil DRACMAS cada baú. Parece muito, né? Mas digamos que você tenha 50 mil DRACMAS, 70 mil DRACMAS, ou até mais que isso, né? Vai ser moleza, concorda? Pois bem, é agora que entra a magia da coisa toda. Pra executar com maestria o melhor farm de DRACMAS ainda ativo no game, atualmente, em 2022, em primeiro lugar, é importante que você entender como conseguir uma alta quantidade de DRACMAS, né? Por vez, né? Cada run, cada teste que você fizer, enfim, cada procedimento, conseguir uma quantidade grande. E não vai ser farmando peles de animais como muita gente faz, tá? A melhor forma de conseguir DRACMAS é atacando caravanas, comboios, né? Essa galerinha que fica caminhando em grupos pelo deserto. Cada um desses comboios, dessas caravanas, tal, possui de 1 a até 3 NPCs carregando 500 DRACMAS cada um. Se você encontrar um lugar no mapa em que eles fiquem dando respawn pra sempre, você tá feito! E sim, esse lugar existe, eu já vou te mostrar. Mas antes, é importante você saber que a quantidade de DRACMAS, tá? Que eles vão dropar, varia do nível desses NPCs. Logo, pessoal, o primeiro passo é você ativar a nivelação dos NPCs no jogo. E isso vai fazer com que os NPCs tenham o mesmo nível que você. Consequentemente, se o seu nível for alto, a chance de conseguir mais DRACMAS como recompensa é maior. Pra você que tá começando o game agora, lembre-se dessa telinha que aparece quando você vai escolher o seu primeiro slot de save. Veja só o que ela fala pra você. Impulsione o seu personagem até o nível 45. Após completar a missão doação de sangue nos dias atuais, né? No dia moderno. Você começará a maldição do faraó no nível requerido. Maldição dos faraós, se você que tá começando a jogar agora não sabe, é a última DLC deles, tá? Basicamente, ainda bem no início do jogo, depois que você passar por essa missão de nome Doação de Sangue, você vai conseguir pular direto pra DLC. Quando você fizer isso, o seu personagem vai começar o game no nível 45. Com o nivelamento ativo, os seus NPCs também estarão nesse nível. Consequência, mais DRACMAS. Caso você, um adendo, tá? Caso você não ative o nivelamento, cada NPC vai dropar no máximo até 250 DRACMAS apenas. Então lembre-se, o segredo é que eles tenham um nível alto. Nivele. Antes da gente ir pro local do farm, eu indico que você mude também o nível, né? Do gameplay, a dificuldade do jogo, pra easy, né? Pra fácil. Isso, galera, pra que vocês consigam derrotar os NPCs de maneira mais rápida e repetir o farm também de forma mais prática, né? Use uma arma de longo alcance, tá? De preferência, aí, uma lança. Caso você tenha uma com maldição, melhor ainda. E lá na frente, eu vou te explicar o porquê eu tô falando isso. No meu caso, eu tenho o melhor do mundo, né? O melhor dos dois mundos. Uma lança que é amaldiçoada. Por último, importante você já ter ativo duas habilidades, tá? No seu personagem. A habilidade de nome Alvorecer e Anoitecer, que permite, né, alterar o horário do dia segurando um botão lá no controle. A outra habilidade é a Abate Saqueador, que pega o loot de maneira automática quando você derrotar qualquer inimigo. Tudo bem por aqui? Beleza. Com tudo isso pronto, deixa o seu like no vídeo que eu sei que você esqueceu. Eu tenho certeza que você tá assistindo até aqui e não deixou o seu like ainda. e não deixou o seu like ainda, bora pro farm em si. A localização que você precisa ir no mapa é exatamente essa que eu tô te mostrando. Na região de Sakaranon. Bem aqui, onde eu tô, né, clicando aqui pra vocês, tem uma árvore e é aqui que tudo acontece. Você pode pegar uma viagem rápida nesse ponto aqui, ó, e descer um pouquinho, você vai chegar lá. Bem nesse lugar, debaixo dessa árvore, Há uma fogueira e é neste ponto que três caravanas colidem nela, se encontram e param pra descansar, saca só. Caso você chegue aqui e eles não tenham ainda aparecido, é só você usar a Senu que você vai ver eles pelo mapa ali próximo. Você pode ir até eles ou simplesmente esperar, porque eles vão vir e passar pela árvore, tá? Vejam que nesse exemplo, só nessa investida que eu vou fazer, é possível eu ganhar 1.500 drachmas, porque eu tenho três soldados com 500 cada um. Pega o seu cavalo pra derrotar os inimigos de maneira mais rápida, né, e bora, meu, taca-lhe pau em todo mundo. Por que eu falei uma arma de longo alcance, né? Porque montado no seu cavalo, você simplesmente aperta o botão e ele atinge uma, duas, três pessoas de uma vez, tá? Às vezes eles podem até te derrubar do cavalo e tal, mas, meu, é só detonar rapidão todo mundo. Só se lembrar, né, que você tá no easy, então é bem facinho. Beleza, depois que você matar todo mundo e pegar as drachmas, você vai até a fogueira que tá próxima da árvore e se mata nela. É real, meu, é isso mesmo. Você precisa se matar dessa maneira pro farm funcionar. E lembra que eu orientei você pegar uma arma com maldição, caso você tenha? É por isso, ó. Quando uma arma, ela tá amaldiçoada, você só fica com uma barrinha de vida e se matar, acaba sendo mais rápido. Consequência, o farm é mais prático, né? Depois que você morrer, você vai renascer nesse mesmo lugar. Dá uma afastadinha da árvore e altere o tempo usando a habilidade alvorecer e anoitecer. Todos os inimigos estarão ali de novo. Eles dão respawn eternamente, tá? Repita isso quantas vezes você quiser, podendo pegar aí até 40, 50, 60 mil drachmas por hora se você for liso no abate, tá? Duas vezes que você fizer isso, só pra você ter uma ideia, você já vai ter 3 mil drachmas pra comprar um baú reca no Reda. Sacou o macete? Vá fazendo até cansar. Recapitulando, você precisa ter uma arma de longo alcance e amaldiçoada, mas não é regra, beleza? Só dica mesmo. Nivelar os inimigos, alterar a dificuldade do game pra fácil, vir até esse lugar do mapa que eu mostrei, matar os viajantes, se matar na fogueira e repetir isso até ter a quantidade de drachma que você quiser. Vale ressaltar que esse acaba sendo um farm absurdo pra XP também, porque cada inimigo morto, ele gera XP. E com dinheiro suficiente, você pode comprar quantos pontos de experiência forem possíveis lá na sede dos ocultos em Memphis. No mínimo, acredito que um por dia dá pra você comprar aqui. Show, né? No final, você vai até o Reda e gasta tudo que você tiver com baús reca. Acontece de vir algumas vezes itens repetidos, tá, pessoal? E nesses casos, você só precisa vender cada um dos que vieram repetidos ali mesmo, tá? Com o próprio Reda. E usar esse mesmo dinheiro pra comprar mais baús reca, pessoal. Então, sim, é possível você conseguir todos os itens da loja Helix sem gastar um centavo sequer. Eu vou pedir encarecidamente pra vocês, pessoal, que vocês comentem nesse vídeo se funcionou pra você. Eu adoraria que você colocasse no comentário qual a versão do seu jogo, se deu certo, que dia você testou, né? E qual a plataforma que você usou. Pra que futuramente, as pessoas que olharem pro vídeo já tenham ciência do resultado através do seu comentário, da sua ajuda, beleza? Se você não deixou like no início e gostou do resultado, gostou do vídeo, pô, vai lá, deixa o seu like agora, não custa nada, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom sempre. Dá uma olhada aqui na descrição e no comentário fixado tem links das melhores HQs de Assassin's Creed também pra vocês, beleza? Beijão, até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho